Oi, gente! O Natal tá chegando, é uma noite muito especial, claro, né? A natividade de nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro que essa noite especial merece o nosso melhor, né? Então eu trouxe pra vocês um Arrume-se Comigo. Trago pra vocês uma inspiração de maquiagem, look e cabelo, porque eu acho que é importante a gente tá linda, né? A gente se sentir linda. Vou trazer também uma maquiagem, cabelo e look pro ano novo, né? Pra virada do ano. E também tem um vídeo aqui no canal só de penteados, especiais de fim de ano, porque eu sei que são muitas confraternizações. Se você quiser assistir depois de assistir esse, eu vou deixar aqui nos cards. Então eu já tô aqui com o cabelo finalizado, eu acabei de finalizar, fiz uma finalização bem de boa, mais levinha, hidratante, nada muito estruturado. Porque eu acho que a gente vai fazer um penteado aí, no decorrer do vídeo a gente vai ver. Mas eu quero fazer uma maquiagem clássica, que fique linda, seja fácil de fazer. Sei lá, se você é iniciante, você vai conseguir, tá? Se você gosta de vídeos assim, de Arrume-se Comigo, maquiagem, cabelo e look, clica aqui no gostei. E vamos aos comentários pra trocar dicas também de penteados, de maquiagens, de truques. Vou começar colocando essa tiarinha aqui, só pra me ajudar a fazer a maquiagem. E enquanto eu faço a maquiagem, é bom que o cabelo vai secando aqui também. Eu vou começar usando essa água micelar aqui da Neutrodina. Ela é super refrescante. E vocês vão ver no decorrer dessa maquiagem que ela vai ser mais refrescante. Porque no Natal, gente, aqui no Brasil a gente sabe que é um calor, né? Então eu vou tentar fazer uma maquiagem mais fresh também, que te deixe confortável. Uma coisa que eu queria falar com vocês é que assim, às vezes a gente fica com aquela coisa assim na cabeça. Tipo, nossa, eu vou passar, sei lá, o Natal em casa. Ou na casa de algum parente, de alguém da família, assim. Ah, nem vou me arrumar porque são pessoas da família, são pessoas que eu já tenho intimidade, né? Então eu nem vou me arrumar. Mas eu acho que a gente tem que virar a chave nesse ponto e pensar. É aí que eu tenho que me arrumar, porque eu vou estar com as pessoas que eu amo. Eu vou estar com a minha família. E às vezes a gente arruma pra ir pra tantos lugares e não se arruma pra estar com aqueles que a gente mais ama, sabe? Com a nossa família. Não que a gente precise fazer algo super elaborado, chique, sabe? Tem que ser algo que fique coerente também, sabe? Mas às vezes uma maquiagem simples, ter aquele cuidado na hora de escolher o look, né? Enfim. Dá uma caprichada mesmo. Eu acho que é importante. Isso também é um gesto de carinho e amor. O segundo passo aqui vai ser o hidratante. Eu vou usar só hidratante. Eu não vou vir com primer depois. Como tá calor, eu sinto que só o hidratante ajuda a segurar a maquiagem. E aí, esse hidratante aqui, esse Hydro Boost da Neutrodina, quem já usou ele sabe. Ele hidrata, mas ele tem uma textura leve, né? Ele não fica pesado, ele não deixa a pele oleosa e é esse tipo de produto que você vai usar. Não aplique um serum hidratante que é muito oleoso, porque senão sua pele vai ficar muito oleosa no decorrer da noite. Aí aqui a gente espera secar, espera a pele absorver o produto. Aí agora eu vou vir com a base. Escolhe uma base que é mais leve, mais fluida também. Essa base aqui eu gosto muito dela, porque ela cobre, mas ela fica confortável. Então, você vai apostar num produto assim, uma base que é mais mate, mais sequinha. E também não precisa aplicar muito. Aqui eu até apliquei muito, porque eu também tô gravando, né? No vídeo tudo fica mais leve, né? Então, às vezes a gente tem que aplicar um pouquinho mais. Aí você pode espalhar com um pincel, com uma esponja. Eu vou dar uma dica da esponjinha daqui a pouco, quando a gente for aplicar o corretivo. Puxa aqui pro pescoço, pra não ficar com aquele efeito máscara nas fotos de família, né? Vou usar esse corretivo da Bruna Tavares. É um corretivo líquido. E eu escolhi esse corretivo, porque, como eu falei, ele é um corretivo líquido. É leve, assim. Ele cobre, eu sinto que ele cobre. Mas ele tem essa textura mais líquida. E aí, a dica da esponjinha é o seguinte. Eu peguei essa esponja aqui da Clasmy. Clasmy, não sei como que fala, hein? Eu gosto muito dessa esponjinha. E eu molhei ela. Normalmente eu não molho, viu? Pra usar. Eu acho ela tão macia que eu nem molho. Pra ela ficar mais fresh, né? Com esse negócio mais refrescante, a hora que a gente for aplicar. E dá uma apertada pra tirar o excesso. Também não é pra pegar a esponja encharcando, não, viu? Aí, essa esponja úmida faz com que fique com uma textura mais leve, sabe? A maquiagem. A maquiagem vai ficando mais refrescante. Não sei explicar. Eu gosto de fazer isso nos dias mais quentes, sabe? Outra dica é que você pode usar essa esponjinha úmida pra ir assentando a base, sabe? A base que a gente já espalhou com o pincel. Mas você pode usar a esponjinha até pra tirar um pouco o excesso. Pra deixar, assim, com uma textura mais leve também. Esse corretivo, ele seca rápido, hein? Tô correndo aqui pra espalhar ele. É bem sequinho. Agora, eu vou pegar esse spray fixador aqui da Clasmi. Clasmi também. E vou dar uma borrifada aqui. Por quê? Porque a gente quer que a maquiagem dure, né? Nesse calor, às vezes a maquiagem derrete com mais facilidade. Então, esses sprays fixadores ajudam a dar aquela segurada na maquiagem. Espero secar um pouco. Eu vou pegar esse pó translúcido e vou aplicar aqui, ó. Fazer o baking. Gente, sempre esqueço se é baking ou baking. Enfim, vou aplicar aqui na região das olheiras com a esponjinha. Por enquanto, eu não vou aplicar em todo o rosto, viu, pó? Porque eu vou deixar a base ir assentando, assim, na pele e tal. Mas se sua pele for muito oleosa, você já pode selar todo o rosto. Aí, agora, a gente vai começar a fazer o olho. Eu vou pegar esta paleta maravilhosa da Jujuba. Gente, tô apaixonadíssima pela coleção de makes da Juliana Louise, viu? Se você ainda não viu, tem vídeo aqui no canal. Vou deixar nos cards também. Que eu testei todos os produtos da coleção dela. Eu já posso adiantar pra vocês que... Nossa, tá valendo muito a pena, de verdade. Até comentei no vídeo, né, que eu tava muito ansiosa pra testar os produtos dela de formas diferentes, né? Porque os produtos são muito, muito, muito versáteis. Então, eu vou usar aqui essa sombra... Essa do meio, que é um marronzinho. Vou pegar aqui um pincelzinho de esfumar. E vou aplicar aqui no côncavo e vou esfumando. Gente, as sombras são muito pigmentadas. Não precisa pegar muito, sabe? E pode ir com a mão bem leve também. Olha só que marrom lindo, gente. E as sombras são muito fáceis de esfumar. Os produtos da Ju, vocês encontram pra comprar no site da Arela, viu? É uma coleção de maquiagens com Arela Makeup. Esse marronzinho aqui é aquele marrom pra toda hora, olha só. Eu vou pegar o Duo de iluminadores da Ju também. Olha que lindo, gente. Tem esse tom aqui que é mais dourado. E esse de cá que é mais champanhe, mais rose gold. Aí eu vou pegar o tom de dourado. Eu tô muito tentada a usar esse rose gold. Mas eu sempre faço maquiagens no tom mais rosado. Então eu vou pegar esse tom de dourado e vou aplicar na pálpebra móvel. Gente, olha só. Coisa linda que fica. Porque é iluminador, né? Mas eu até comentei no vídeo que eu testei as maquiagens, né? Que esse iluminador dá pra usar como sombra. E é super fácil de aplicar, né? Pra quem é iniciante, esse tipo de produto assim é ótimo. Olha que coisa mais linda, gente. Aí eu vou pegar essa sombra mais clarinha aqui da paleta. Um tom brilhante também. E vou aplicar aqui no cantinho do olho, ó. Pra dar aquela iluminada. Aí essa mesma sombra clarinha eu vou usar pra iluminar aqui abaixo da sobrancelha, ó. Eu gosto de corrigir a sobrancelha depois por isso. Porque eu consigo iluminar aqui, ó, de forma mais prática. Depois eu venho corrigindo. Antes de ir pra sobrancelha, eu vou fazer uma coisa aqui no olho. Tem muito tempo que eu não faço, que é delineado. Por causa da extensão de cílios que eu tô usando, eu acabo que nem faço coisa muito rente aos cílios, sabe? Eu prefiro deixar eles mais quietinhos. Mas eu tô com muita vontade de fazer delineado. Não vou fazer um gatinho muito puxado. Eu quero um gatinho mais suave também, pra não ficar algo muito par. Mas eu acho que o delineado, ele é muito clássico, né? Então é um tipo de maquiagem que você vai olhar daqui um tempão e vai continuar gostando. Claro que, né, as coisas mudam. Os nossos gostos mudam com o tempo. É uma maquiagem que fica linda, sabe? Sempre. Então eu gosto de apostar no delineado pra esse tipo de ocasião, sabe? Nossa, tem muito tempo que eu faço que eu tô com medo de errar, viu? Vou usar essa caneta delineadora da GOSH. Começar fazendo uma pontinha. Como eu falei, eu não quero nada muito grande, assim, muito puxado, sabe? Gente, eu vou deixar só essa pontinha. Tão vendo que ficou algo bem sutil. Aí fica bem chique, sabe? Eu acho que fica super elegante e dá uma puxadinha, assim, no olhar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Claro que se você quiser terminar, né, fazer todo o delineado, também fica legal. Prontinho. Fiz só a pontinha mesmo e gostei bastante. Você pode fazer também um delineado com sombra, que é mais fácil. Dá um efeito diferente, fica mais esfumadinho, né? Mas fica bonito também. Você pode fazer com lápis. Agora eu vou espalhar o pó em todo o rosto. Agora eu vou corrigir a sobrancelha. E eu vou usar essa paleta de sombras da Belle Angel. Que eu comprei pro vídeo de maquiagem especial de fim de ano, só com produtos baratinhos. Eu também vou deixar aí nos cards pra vocês. Que é uma outra opção de maquiagem aí, se você quiser dar uma olhada. Tá bem legal também. Eu vou usar essa sombra aqui. Eu não lembro qual foi a que eu usei no vídeo. Não, gente. Eu vou pegar essa outra marrom aqui. Vou fazendo uma mistura, na verdade, entre elas aqui. Agora eu vou pegar esse bronzer da Becca Bright pra arela. Eu gosto de usar ele como contorno mesmo. E aí eu vou usar o iluminador da Ju. Só que eu não vou usar o dourado que eu usei nos olhos. Eu vou usar esse mais rose gold. Que é lindo demais. Esse é o tipo de iluminador que se você aplicar mais, ele fica bem forte, sabe? Ele é super pigmentado. Então eu tô pegando aqui de forma mais sutil, sabe? E aí eu volto com o spray fixador e aplico em todo o rosto. Enquanto o spray vai secando, a gente vai aplicar o batom. Vou tirar a base dos lábios. E sobre o batom é o seguinte. É que dá certo qualquer cor de batom. Um batom nude ficaria lindo. Um gloss. Um lip tint. Mas eu vou usar um batom vermelho. Que é um vermelho mais fechado. Também da coleção da Jujuba. Gente, sério, tô amando os produtos. Mas esse batom é bem o tom de vermelho que eu gosto. Aquele vermelho mais fechado. Eu acho que fica super elegante. E por que que eu escolhi esse batom? Porque quando é especial de Natal, assim, eu sempre gosto de colocar um look vermelho, né? Mas hoje nós não vamos colocar um look vermelho. Daqui a pouco vocês vão ver, né? O look. É um look também que tem bem a cara do Natal. Mas não tem vermelho. E aí eu decidi usar vermelho nos lábios. Então como a maquiagem também tá mais clássica, assim, né? Mais neutra. O batom vermelho vai dar mais cor também, sabe? Olha só que cor mais linda, gente. É tipo um vinho, né? Assim. E agora nós vamos arrumar o cabelo. Bom, gente. O que que eu fiz aqui? Eu sequei o meu cabelo, né? Então dei aquela desencolhida que eu gosto. Sequei. E troquei a blusa também. Já coloquei a blusa que vai ser a blusa do look. Eu vou começar separando uma franjinha. Pouca coisa, ó. Não é muito cabelo. E vou separar uma quantidade de cabelo desse lado de cá, ó. Mais ou menos isso aqui, assim. O restante eu vou pegar e vou puxando aqui pra cima, ó. Fazendo tipo um tupete. A gente quer um penteado mais fresquinho, né? Porque a gente sabe, como eu falei, que provavelmente vai tá calor. Mas claro, que fique bonito também, né? Eu vou prendendo aqui com grampos. Vou prendendo aqui, ó. Puxando todo o cabelo pra cima. E aí a gente vai fazer um puff. Dei uma volta no rabicó. Duas, três. Até ficar bem firme. Como meu cabelo tá muito grande, eu achei que o puff ficou muito grande, sabe? E acaba que ele cai muito pra um lado. E eu quero que ele fique mais pro lado de cá. Então eu vou vir com os grampos aqui, ó. E vou prendendo. Modelando o meu puff pra ele ficar mais de lado. Vou usando grampos pra prender aqui atrás também. Pra ficar mais firme. Essa mexinha aqui, a gente vai fazer uma trança. Eu vou pegar aqui esse borrifador. Aplicar aqui assim, ó. Só pra ajudar a fixar melhor. A trança eu vou fazer nessa direção aqui, ó. Pra baixo. Dou aquela afrouxadinha. Pra realçar ela mais. E prendo aqui. Aqui onde é pra ser tipo um tupetinho. Você pode dar uma puxadinha assim com as mãos, ó. Aí como a gelatina. Eu vou fazendo um baby hair aqui. Nessas laterais assim, ó. Vou puxar também aqueles fiozinhos aqui, perto da orelha, que a gente ama. E aí, pra dar uma textura diferente, pra dar um visual diferente, eu vou usar um modelador térmico. Mas é claro que isso é bem opcional. Você pode fazer dedo liso, enfim. Esse modelador que eu uso, ele é bem fininho. Eu acho que dá certo pro meu cabelo, sabe? Aí eu gosto de dividir assim, ó. Colocar um pouco atrás da orelha. E um pouco aqui. E aí eu vou usando em algumas outras mechas aqui também. Aqui na franja. Vou ver se eu faço alguns aqui no meio do cabelo também. Eu vou abrindo, assim, alguns cachos. Eu acho que dá um efeito mais bonito. Agora, eu vou, né, terminar aqui de montar o look, colocar os acessórios. E volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Então, bora lá. Pro look, eu escolhi essa saia xadrez que eu amo. Eu acho que o xadrez é uma estampa bem clássica. Então, eu acho que fica lindo pra usar no Natal. Coloquei essa blusinha off-white. E um detalhe. Eu esqueci de levar pra gravação um cintinho marrom que eu ia colocar pra deixar a cintura mais marcada. Então, fica aí a dica pra vocês. Teria puxado mais a blusinha, né, pra dentro. E colocado um cinto pra deixar a cintura mais marcada. Coloquei essa bolsa nesse tom de marrom, né, caramelo. Que tem esse detalhe dourado na alça. Que combinou com os acessórios que eu coloquei. A pulseira, o colar, o brinquinho. Nos pés, eu coloquei essa sandália off-white. Que ficou conversando ali com a blusa, né, que também tem esse tom. E, como eu falei com vocês, o batom vinho vermelho deu esse tchan no look. Eu desejo a vocês um feliz Natal e que a gente nunca se esqueça. Que o Filho de Deus fez-se pequeno pra nos fazer grandes. Ele deu-se a nós a fim de que nos demos a Ele. Ele veio nos mostrar o seu amor a fim de que correspondamos com o nosso. Que Deus nos dê a graça de corresponder a Ele com o nosso amor. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!